Paraguai, agora ele foi campeão em baquetos em 2007, campeão de Mirachal, campeão de Bálsamo, rimando de Lima, Henrique Moraes, topada boa na final em Paraguai. Topada boa, brigando no título, pô, Paraguai, um excelente animal. Ele pode buscar o título, pode apertar o gol, bota agora, pra cima dele, meu irmão. Aí, rimando de Lima, campeonato de Mirachal. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o quê? Olha o jeito! Abriu a porteira para ele, que vamo de Lima, na Araguaia, na Araguaia, na Araguaia, na Araguaia, na Araguaia. Rivaldo, Araguaia, EWA, campeão, uma linda apresentação para pegar. O Luciano de Oliveira. E gostou, bate palmas para o Rivaldo de Lima aí. Olha, Moraes, o Dorfão é um cara cadenciado. Já ganhou nessa arena e pode sim buscar mais um título. Ele buscou, montou num super animal e faz uma apresentação excelente. Ficilando para o Henrique, mostrando o total domínio. E esse vai para os nossos amigos avijares. Valeu, Fabinho Brando. Valeu, Givão. Valeu, Rodrigo. Valeu, Rafael. Valeu, Negrão. O Imba do ano aguardando o local.